E aí galera do Youtube, tá tranquilo? Aqui é o TM do canal TM Gameplays e trazendo pra vocês a nossa próxima parte WWE 2K15 My Cover de TM Ômega, nossos superstars que só crescem na WWE Bom, recentemente a gente teve a luta no SummerSlam contra o Daniel Bryan, que a gente saiu vitorioso aqui Grande luta contra o Daniel Bryan, que eu gostei muito de ter feito e espero que vocês tenham gostado também Foi realmente uma luta divertida de se gravar Então vamos seguir aqui pra uma luta de TM Ômega contra Justin Gabriel Bom galera, como vocês devem ter reparado ali, eu troquei a minha roupa Agora ela não é aquela roupa padrão, mas de dourado e branco É, dourado e branco, agora é vermelho, branco e preto, né? Padronizado a pedidos de vocês aí Teve dois inscritos, acredito, que me pediram isso E outra slime aí de reboche contra o Gabriel, que tinham me pedido isso aí E eu gostei muito dessa versão aí, achei bem divertido de se usar e também bem bonito aí, né galera? Uma cor bem diferente aí do que a gente se vê numa luta tão, numa roupa tão detalhada Então vamos seguir aqui, e arm, drag de Gabriel aqui, lindo golpe de Gabriel aí pra desviar nas contas, né? E agora não funcionou Segui aqui com um rolling central, vamos ver E... central drop Galera, vocês me pediram aí também pra mudar nosso signature pra um Tiger Bomb Eu também fiz essa escolha e gostei muito desse signature Eu testei ele no Performance Center e meu Deus, cara É algo muito assim efetivo pra gente só subir no corner e aplicar o nosso finisher ali de top rope E o Gabriel sai na melhor ali, não acredito nisso, mas beleza Vamos ver se a gente consegue revidar aqui Drop kick, auto-double kick no Gabriel E bom, a gente consegue usar o Tiger Bomb e já subir no apron ali E fazer o nosso finish, que é algo bem legal Porque eu também mudei o nosso finisher top rope, beleza? Vocês logo vão ver aí a nova... A nova versão do Shooting Star Press que a gente equipou E... reverse de Gabriel, tentando fazer o nosso man drop Não deu E drop kick A gente mudou o nosso finisher padrão também Nosso finisher de front ali Mudou pra um que agora a gente pega o nosso oponente de... De costas E faz o Omega Driver Um novo golpe, como o finish, que eu achei muito legal também Bem bonito o golpe E salmou o andropting aqui Assim como a nossa nova variação do Shooting Star Press ali Que agora é um cost crew shooting star press Lindo do golpe, que eu achei muito maneiro de usar O super kick ainda continua o mesmo, beleza? Beleza, galera? Ih, tentamos o Hurricane Runner, mas não deu Achei que ia dar certo Isso é bem bonito Vamos ver se a gente consegue aplicar o nosso super kick aqui Vamos lá, Gabriel Levanta Levanta, levanta, levanta Beleza, tá levantando o Gabriel Vamos tocar ele E... oh, merda Não deu certo Gabriel dá reverse E... reverse do Omega aqui Vamos seguir Abram ali, bem um elbow Tendo elbow E agora o Hurricane Runner deu reverse Ah, merda Um Kalf kick de Gabriel ali Em Tm Reverse E... oh, finisher pronto ali já Eu não vou usar ainda Que eu acho que tá muito cedo E... Nossa senhora Lindo golpe aí de Tm angle Vamos tentar fazer um lift aqui Agora a gente consegue aplicar os finisher de lift E vamos só dar um lift básico Só pra o Gabriel cair no chão Porque eu não quero aplicar nenhum Eu tô... eu tenho que liberar aí o Shawn Michaels Acho que se a gente liberar ele aí A gente consegue fazer o super kick Quando o nosso oporente está no ar E é principalmente isso aí que eu quero Pro nosso personagem de lifting finisher, né Ele pausou o jogo ali rapidinho, desculpa Tava só garantido que estava gravando E super fly punch ali de Tm Omega em Gabriel Lindo golpe, né Então vamos levantar o nosso... Amiguinho Gabriel que tá apanhando aqui Tomando uma surra Oh, shoot Gabriel E agora reverge Tm Omega Vamos lançar ele aqui Vamos ver, vamos ver Ah, não soltou Não existiu os taps Nossa senhora Gabriel aqui Irritado parecendo aí Já que apanhou tanto, né Já tá no 4 E Gabriel tá no chão ainda Subimos aqui no rim Beleza Vamos tentar subir E crossbar ali de Tm Omega em Gabriel Meio errado, mas deu certo Então isso que importa Vamos fazer o nosso drop kick to the balls aqui E drop kick to the balls Outra adição aqui na atire Foi o símbolo do Tm Omega ali, ó Tem um Omega ali na nossa bota Se vocês conseguiram ver ali Foi bem rápido E nas nossas lobos ali Isso aí dá pra ver bem Bem direto ali No momento que a gente já entra na luta, né E não conseguimos dar o Reverse Agora sim, ó Reverse Nossa senhora, agora Merda Gabriel dá a Reverse ali No nosso golpe Que a gente tentou aplicar E não deu certo Nossa, assim Estranho de monstro Out de Gabriel Ó, Gabriel aí Mostrando aí que não é tão gay Como parece Ó, velho Não conseguimos aqui Gabriel lança nós Nas cordas E agora dá um soco Pra nos deixar no chão aqui, né Vamos ver o que ele vai fazer Nos levanta aqui E já tento fazer algo mais Um Arm Drop de Tm Em Gabriel Ah, a gente tá com 118 Eu não queria fazer isso Mas vamos lá Eu acredito que a gente vai ganhar o Finisher Logo a gente fazer esse golpe Mas vamos lá Vamos lá, game Vamos lá Isso aí E... Hopi Flip Pulando em cima Que nem um louco ali Tm homem, galera Vamos tocar ele aqui Pra cima do ring Bom, não deu certo Vamos deixar ele aqui Só deu um... Vamos lançar um chute aqui Isso aí Outro chute Ganhamos o Finisher Então vamos aplicar tudo De uma vez mesmo Tá, peraí Deixa eu fazer ele no chão aqui Rapidinho Um Back Suplex E Back Suplex Vamos lá, galera Vou mostrar os dois Finisher's novos aqui Não aplicando o Target Bomb ainda Então vamos lá Só esperando o Gabriel levantar aqui Pra gente fazer o nosso Omega Driver Oh, que lindo golpe É uma variação de Back Suplex Seguido de um Pile Driver Ih, olha Gabriel dá um reverso Nosso Finisher O que ele vai fazer? Ih, reverso no Gabriel agora Quer saber? Não vai ser essa luta Que a gente vai mostrar o nosso golpe Vamos esperar aqui Subindo aqui no Corner E vamos mostrar ao Gabriel Como é que se aplica Um 450 Splash de verdade Vamos lá, vamos lá Ih Coskrill Tá, eu queria fazer o golpe dele Mas não deu certo Então Coskrill Shooting Star Press Um, dois e três Tm Omega Sai vitorioso dessa luta É uma luta boa aí Pra iniciar o nosso episódio, né De WW2K15 Micro Lindo golpe Assim Andrew Neville Também usa esse golpe É um dos golpes Que são os melhores aí De Top Rope Que eu gostei, né Espero que você tenha gostado Dessa minha escolha também Pra esse Finisher Um, dois e três Finalizando essa partida aí E vitorioso Tm Omega Que infelizmente Agora não é o Intercontinental Champion Mas Mas espera aí Que logo mais A gente já vai ter A chance por um World Heavyweight Champion Ou nada ser esse Champion Ou algo assim do gênio Ah, Vicky Guerreiro Dando cinco estrelas aí Pra nós nessa luta Uma boa luta mesmo Então E vamos seguir aqui A gente tem Dark Match Nossa, com certeza Dark Match Contra Rei Mistério Aqui Outro oponente Que a gente nunca lutou E com certeza Vai ser um oponente Válido aí Pra segunda luta do episódio Né, pessoal Vamos aqui continuar Continuando com muito Back Chops No Rei Mistério Nem foge Rei Mistério Ah, no último Não Parece, né Rei Não faz isso não, cara Pode ser mexicano Mas não é tão louco Joga nós no Apron ali Tentou algo E já Tiramos aqui Ele da nossa cola Vamos ver Um soco nas costas Mas o Rei já sai De baixo E agora Já vamos pro Clint Obviamente Terme ômega sai Vitorioso no Clint Né, Rei Mistério É muito fraco E fizemos aqui Um drop em Rei Vamos lá Soco Vamos tentar virar isso aí Vamos ver E outro soco Só pra finalizar Essa sequência E um soco De Uma joelhada Na verdade Em Rei Mistério Ali Vamos ver se a gente consegue Ó, Rei Mistério Ganha agora Dessa vez Com o Headlock Vamos só tocar ele aqui Ah, não deu certo Beleza Headlock Take Down de Rei Mistério E nós Forçou aqui E já saiu com o soco Também que nem o nosso Tinha feito na Última sequência Dessa vez vamos pro um Drop aqui Em Rei Mistério A gente já tá com 59 Carregado E um Running Cento em Rei Mistério E sendo detonado Por T.M.O Vamos aqui Fazer um Springboard E Back Elbow O Rei Mistério Sai na hora certa Ali do Back Elbow Shoot Nas costas De T.M. Galera Espero que vocês tenham gostado E estão gostando Na verdade Do vídeo Se vocês estão gostando E deixe seu like E seu comentário Falando aí O que vocês acharam Na nossa primeira luta Vocês curtiram aí Os finishers novos Eu ainda não utilizei O outro finisher Vai ser melhor ainda Utilizar no Rei Mistério Porque ele é um Porque ele é um Wrestler mais Mais leve aí Pra gente fazer o golpe Então pra levantar Um oponente mais leve É muito mais fácil De aplicar o nosso Omega Driver aí Que também se chama Por acaso Também se chama Omega Driver aí No jogo Então foi algo Que me atraiu muito E Rei Mistério Agora tá nos detonando Aqui Dando Arm Drag De Reverse Vamos tocar Rei no Corner Aqui Tentar Só dar um chutinho Botar ele pra fora Subir no Corner E talvez aplicar O nosso Back Album Seria bem legal Se a gente conseguisse Um Album E Album Drop E Rei Mistério Lindo golpe Aqui E agora O Crossbody Vamos ver Rei Mistério tá tonto Ou não Acho que não Mas vamos mesmo assim E Drop Kicking Rei Meu Deus Signature pronto Agora tô meio em dúvida O que a gente faz Então vamos subir O Rei aqui E vamos ver O que o jogo nos dá Porque eu nem sei Qual é o golpe certo Aqui E Super Kick Ó Comeback de Rei Mistério Que ele vai Eu não vou deixar Ele fazer o coisa Se ele fazer o comeback A gente tá meio ferrado Rei Mistério Tenta um Album Aqui e não deu certo Nossa Agora Viramos o Rei aqui Pegamos o Black Suit Pelo que assim Omega Driver Lindo golpe Aqui no Rei Mistério E um E dois E três Rei Mistério No último segundo Aqui Conseguindo Desviar aí Do nosso pin Conseguindo sair No 2.9 Pra evitar A nossa vitória Nossa senhora Lindo golpe De Rei Mistério Em cima de T-M Omega E Signature carregado Vamos ver Se ele faz Uma Hurricane Runner Ali Vamos ver Ih Merda Conseguiu Meu Deus Olha esse golpe Nossa Nossa senhora Golpe seguido Aqui Viramos aqui Meu Deus Será 1 2 Ah Rei Mistério Consegue sair Quase ganhamos Aqui Depois Depois Esse Signature De Rei Mistério Que tinha a chance De fazer O nosso Nosso Reverse Ali No meio Da contagem Só pra gente Tentar fazer Um Um Pinfall E agora Nossa senhora Beautiful Desaster Ali De ter Em cima De Rei Mistério Nossa Rei Mistério Tomou um chute Ali Na cabeça Esse agora Tomou outro Tomou um Omega Kick E agora Tomou esse Beautiful Desaster Ali Dos golpes De TN Em Rei Mistério Vamos ver Nossa senhora Drop Kick Rei Mistério No chão Agora E Hoping Flip Ali Que nem Jeff Hardy Se jogando pra fora Do ring Com um Swanton Bomb Assim que eu estou dizendo Então vamos entrar Aqui no King Já Rei Mistério Se esforçando Pra Se manter De terra Vamos lá Se levanta Que eu tenho mais Nossa senhora Não deu certo O Rei Mistério Consegue sair na hora Vamos puxar ele aqui Nossa senhora Beleza Tem Rei Mistério Já lança Aqui e o Rei Mistério Vai fora Vamos subir O Rei Mistério Ainda tá fora Será que dá pra gente Pular daqui Já Ah Acertamos Isso que importa Acertamos O nosso soquinho Ali Quando o Rei Mistério Tava Fora do ring Agora Rei nos lança E Deu um Elbow Ali Só pra completar a sequência Entrando no ring Já pra apanhar mais Meu Deus do céu O que ele vai fazer Rei Mistério Tá no fone Provavelmente vai aplicar Um Frog Splash Talvez E Frog Splash Conected Nossa senhora Conseguimos sair Que cagada Achei que eu não ia conseguir Sair pessoal Reverse aqui Vamos lá Conseguimos um Body Splash E agora Tiger Bomb Tiger Bomb Conected E agora Vamos subir Subir no corner Aqui pra fazer O nosso Quas Creal Shooting Star Press Um Quas Creal Shooting Star Press Pegando um pin aqui Replay ali Quas Creal pegado E já engatando O nosso pin Fogging in E duas Três Tm Omega Vitoriosos Nessa grande luta Contra o mexicano Rei Mistério Gostei muito A gente consegue ver O Omega Driver Lindo finisher novo Espero que vocês tenham curtido Esse finisher Ótimo finisher Adorei Realmente gostei Desse finisher Que a gente se vê Muito lindo E um lindo golpe de Reino Mistério Que a gente conseguiu sair E também continuar Contagem ali Como vocês podem ver Ah, mas que Nossa, Reino Mistério Na hora Frog Splash Saímos ali na primeira Contagem Por cagada Isso aí bem na sorte E Gostei Queriu Shooting Star Presley Um Doos Três Aí ó Ganhando essa linda Luta aí Contra o reino Série Pra segunda luta Do nosso Episódio Quer dizer que a gente está Numa parte Vamos ver Que parte a gente está A gente está na parte Vinte e cinco Ou vinte e seis Ou vinte e quatro Por aí Isso aí A greatest of all time Também Ganhando uma bela Continha de SP E de VC Muito bom aí Ó, Ranger Orton Numa Halloween Na Cell Ganha a do John Cena Então vamos ver O que a gente tem A gente tem uma Dark match Contra Nossa senhora Que vai raiva Eu estou fudendo Mas beleza Vamos lá Dark match Contra Daniel Bryan Dessa vez Pra nossa Última luta Do episódio E novamente Se estão curtindo O episódio Deixe seu like Deixe seu comentário E também Se inscreva no canal E pra quem não é inscrito Se inscreva E pra quem é inscrito Por favor Continue inscrito Que realmente O conteúdo Só vai melhorar E cada vez Vai ter mais vídeos No canal Pra vocês aproveitarem Não só de dados Da WTK15 Mas assim como Outros vídeos Então vamos lá Começando a luta TM aqui Indo pras costas De Bryan Já dando um Take down E já virando Aqui pras costas Seguidos de um Zerbo Aqui né Vamos só soltar O Bryan Aqui Nosso Companheiro de Summer Para os nossos Antigos amigos E agora Eterna Revised Conseguimos virar O Bryan Aqui Vamos tentar dar um Um throw nele Nas cordas Isso Vamos lá Conseguimos aqui Sair do ring E Back suplex No apron Nossa senhora Bryan sentiu isso E Rope Flip Em cima As costas De Daniel Bryan Vamos lá Bryan E agora Nice Two steps Ali A gente consegue Tocar Daniel Bryan Nossa senhora Coitado De Daniel Sendo destruído Por TM E Vamos lançar Aqui Os two steps Faz tempo Que a gente não usa Ele E agora Vamos seguir Vamos ver se a gente Consegue fazer Ah é um suplex É um suplex Que eu não vou conseguir Botar Ele em cima Dos two steps Mas valeu Vamos ver Aqui Tentar de novo Esse suplex Vamos lá Ah conseguimos Um dirity Infelizmente Mas tá bom Dirity Aplicado Em Daniel Bryan O que a gente pode Fazer com esses two steps Eu não sei se a gente Não pode botar Lá no forner Ou algo assim Vamos ver Não Vamos tocar pra longe Que a gente não vai usar E E Face Buster Beleza Tá saindo bem aqui As coisas Daniel Bryan aqui Vamos tocar ele no forner Vou virar de costas Double X Rendo Vamos virar ele Vamos lá E Daniel Bryan consegue Dar um reverso No nosso April Back Album E agora Power Seguido de Um Vamos lá Vamos lá Vamos ver o que a gente Consegue fazer Vamos lá Vamos lá E Back Album Ali em Daniel Bryan Diving Album Em cima ali Da barriga de Bryan Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Viu Daniel Bryan Daniel Bryan Segue ali Meu Deus Comeback de Bryan Drop kick de Tm Omega Vamos tentar acabar essa luta agora Sem usar o nosso quase Krio 2 no Star Press E sim o nosso Omega Driver E bem na cabeça Omega Driver na cabeça de Daniel Bryan Vamos para o Power Pink Giramos o nosso oponente 1 2 3 Tm Omega Vitorioso nessa luta Uma luta rápida E Tm Quis logo acabar com ela Só para Daniel Bryan não ter a chance de vencer Nós aí Que nem quase aconteceu no Summer E aí ó O Omega Driver plantado na cabeça de Daniel Bryan Lindo golpe Lindo finisher Realmente adorei 1 2 Aí a gente consegue ver o logotipo de Omega Dentro do logotipo ali Do nosso personagem Então aí ó 3 lutos no episódio de hoje Espero que você tenha gostado Galera Eu gostei desse episódio Foi um jogo muito divertido Conseguimos 5, 2 estrelas E 1, 4 estrelas e meia Então Espero que você tenha gostado do vídeo De hoje Se vocês curtiram Deixe seu like Se curtiram todo o conteúdo do canal Se inscreva também Assista todos os outros vídeos Que a gente tem no canal E é isso aí pessoal Até o próximo E não esquece de deixar seu comentário Falando sua opinião E até mais